É, Bungle Banga Mostra, Martinez Mostra, Martinez BJ, BJ, BJ Deixa um B.T. falar Dá uma da cambalhota, dá uma andar de perna aberta Dá uma da cambalhota, dá uma andar de perna aberta Dá uma da cambalhota, dá uma andar de perna Com o filho do povo, aqui não se brinca DJ, 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 deixa o beat falar Canastra, monta em que canasta Não acaba, não acaba Não acaba, não acaba lean Não acaba Sendei de jeito Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma